Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui em casa estamos bem, graças a Deus. Pessoal, antes de tudo eu quero pedir gentilmente que você não esqueça de deixar o teu like, tá bom? Deixa o like para fortalecer o canal. Eu preciso muito pessoal desses likes, então por favor não esquece, se não é inscrito se inscreva, ativa o sininho de notificações para que cada vez que eu lançar um novo vídeo vocês fiquem por dentro dos assuntos, tá bom? Das novidades. Também faça seus comentários, se você tiver dúvida na receita pode falar que eu responderei a todos com muito prazer, tá certo pessoal? Então vamos lá, essa receita é deliciosa e muito econômica. Para isso eu vou usar uma xícara de leite em pó, uma xícara de amido de milho, uma xícara de açúcar e aproximadamente 100 gramas de goiabada, certo gente? O primeiro passo eu vou picar essa goiabada, colocar numa vasilha com um pouco de água e vou dissolver para fazer a calda da goiabada da goiabada. Pronto pessoal, já piquei, já coloquei aqui, agora eu vou colocar isso aqui de água, acho que mais ou menos em 100 ml. E vou levar para fogo médio até dissolver e formar uma calda. Pronto, já coloquei aqui, agora eu vou deixar em fogo baixo e vou mexendo até derreter isso aqui, né? Já começou, vai ficar uma calda bem grossinha. Olha pessoal, se precisar vai acrescentando mais um pouquinho de água, tá? Porque tem que dissolver todo o doce. Pronto, já dissolveu todo o doce, agora já está pronta a calda, vou desligar o fogo e deixar esfriando. Agora que eu já dissolvi, né? Já fiz a calda da goiabada, eu vou colocar nessa panela o amido de milho, o açúcar e vou colocando água para dissolver. Primeiro eu vou misturar bem, porque eu acho importante dissolver logo o amido de milho. Para não ficar pelotado, né? Aquelas pelotinhas. Não pode deixar, né? Os gruminhos, né? Que são chamadas pelotinhas, outros chamam de gruminhos. Tem que dissolver bem, para depois adicionar o leite. Pronto, já dissolveu. Agora eu vou acrescentar o leite em pó. Misturar bem, só depois que eu coloco o restante da água. Ao todo, foram 400 ml de água. Fica o creme. Agora eu vou acrescentar a água e levar para fazer o creme para colocar ali, né? Isso é como se fosse uma papinha bem durinha, né? Só misturar bem. Isso eu estou fazendo, pessoal, antes de levar ao fogo, tá? Pronto, agora que já misturou, é que eu vou levar ao fogo. Eu vou usar também, pessoal, uma gema de ovo. Isso aqui é opcional, mas dá toda a diferença, tá? Porque vai ficar bem maleável. O creme vai ficar outra coisa. Eu só vou tirar essa pelezinha e acrescentar. Mas não agora, quando estiver quase no ponto de tirar o creme. Pronto, pessoal. Agora que o fogo já está ligado, você vai ficar mexendo até engrossar, tá? Até ficar pronta. Porque se parar de mexer, aí vai embolorar, né? Por causa do amido de milho, que é a maisena. Ó, pessoal, nesse ponto aqui, tá vendo? Eu vou acrescentar a gema e vou colocar mais ou menos um minutinho pra dar terminal de fazer esse creme. Já coloquei a gema e ela dá uma corzinha amarelinha ao creme, tá? Vou mexer por mais um minuto e depois apagar o fogo para esfriar. Vou colocar pra esfriar. Olha, pessoal, já tirei do fogo, agora coloquei aqui nessa bacia com água e vou ficar mexendo até esfriar. Porque vai dar uma cremosidade diferenciada. Façam aí que vocês vão ver. Fica bem suave esse creme, tá bom, gente? Lembrando que se você tiver baunilha, pode botar umas gotinhas de baunilha. Um pouquinho de creme de leite, né? Mas é opcional. Agora vou ficar esfriando aqui. Olha, pessoal, mexendo até esfriar, fica aí essa cremosidade, tá vendo? Aí agora eu vou colocar aqui nesse refletário. Você coloca na vasilhinha que você tiver aí, tá bom? Pronto, já coloquei aqui. Agora eu vou ajeitar com a colher e deixar bem lisinha pra colocar a cobertura. Pronto, já arrumei aqui. Agora eu vou pegar a calda que eu fiz no início e vou colocar aqui por cima e espalhar. Gente, não fica aquele doce enjoado, né? Porque como já vai doce aqui em cima, foi pouco açúcar pra quantidade de creme. Agora é só ajeitar. Lembrando que a gema de ovo é pra dar a diferença, mas se não tiver ovo, não precisa. Mas isso aqui é uma sobremesa que sua visita, que sua família vai amar. Pronto, gente. Fica assim, ó. Tá vendo? Se você tiver na sua casa uva passas, pode decorar com uva passas. É que a minha acabou e eu não ia comprar só pra fazer, né? A gente tá em tempo de fazer economia. Agora eu vou levar pra geladeira por mais ou menos uma hora e depois eu venho provar com você. Pronto, gente. Depois de uma hora, uma hora e meia na geladeira, agora vamos partir e experimentar, tá bom? Fica bem firme, tá vendo, pessoal? Gente, olha isso aqui. Olha só. Ó. Às vezes a gente gasta tanta coisa pra fazer um pudim, né, gente? E com tão pouco a gente pode oferecer uma sobremesa deliciosa. Agora vamos degustar. Vamos ver aqui agora. Hum. Gente, não precisa levar leite condensado. O leite em pó faz toda a diferença. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Fiquem todos na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.